esse casinha legal aí, olha vem da fazenda trouxinha cheirou ele na cabeça só no sossego sem pressa a motinha deu o prédio, não pegou ah, negócio, viu, velho mas vamos aqui em frente, né vamos vencer a vitória a vitória é nossa Jesus nos ajuda trouxinha na cabeça aí, olha só no sossego, vai ser bom não sei não, viu, velho acaba com três motos e a pé é foda, velho caralho, mano puta merda, mano mas vai ser bom vamos à frente, que atrás vem, gente trouxinha cheirou ele na cabeça aqui, olha e as botinhas, chaca, chaca, chaca chaca, chaca, chaca vai ser bom demais, velho e vamos lá nós chegamos já lá ainda bem agora a gente me buscar agora agora eu peguei um veículo agora saindo da fazenda peguei agora um veículo aí pra casa aí você vai e a trouxa aqui na cabeça eu não me esqueci de dar trouxa, viu, velho quando eu vou com a trouxa aí você é bom demais, velho é, corte, velho e a trouxa na cabeça, ó, menino vai ser bom caramba, melhorou, viu que moto agora das três, chegou um trouxa na cabeça ou não foi com a trouxa aí você é bom dá pra me levar? se você levar a trouxa aí, eu levo se você levar a minha trouxa aí, mano, aí eu levo a moto aí, aí eu levo a moto aí aí eu levo a moto aí